com isso. Responsabilidade sanitária. Um projeto apresentado hoje pelo senador Humberto Costa prevê punição para os maus gestores da saúde pública. Segundo o governo federal, a União, os estados e os municípios investem cerca de 130 bilhões de reais por ano no Sistema Único de Saúde. A regulamentação da Emenda 29 da Constituição, que tramita há 10 anos no Congresso Nacional, poderia aumentar os recursos destinados ao SUS. A emenda determina que os estados invistam pelo menos 12% do orçamento na saúde e os municípios 15%. A mal utilização das verbas disponíveis é outro problema que precisa ser combatido. O projeto da Lei de Responsabilidade Sanitária, apresentado hoje pelo senador Humberto Costa, propõe que os gestores sejam punidos se administrarem mal a área de saúde. O projeto define as responsabilidades dos chefes do Executivo, do Ministro e dos Secretários de Saúde. As principais são aplicar os recursos determinados pela Constituição, manter uma rede de saúde suficiente para atender as necessidades básicas da população, elaborar um Plano Plurianual de Saúde com metas claras e apresentar relatórios de gestão como prestação de contas. Assim como na Lei de Responsabilidade Fiscal, o gestor que não cumprir o planejamento da área de saúde pode perder o mandato, pagar multas ou até ser preso. Caberá aos Conselhos de Saúde da União, dos Estados e dos Municípios fiscalizar e apresentar denúncia. Antes de ser punido, o gestor pode formalizar um termo de ajuste de conduta para redefinir as metas não cumpridas. O senador Humberto Costa disse que a aprovação da lei pode facilitar a punição dos gestores sem prejudicar a população. Nós temos diversos casos, diversos exemplos, onde o gestor federal, a única possibilidade que ele há de estancar um processo de má utilização do recurso público é deixar de transferir o recurso para o Estado ou para o município. Aí quem sofre não é o gestor, é a população. Então o que eu estou querendo é deixar de apenar a população para apenar o gestor responsável pelas carências que a população está vivendo.